Invencível é um universo que eu pessoalmente acho extremamente incrível. Ele nos apresenta uma raça subpoderosa que domina toda a galáxia, os Viltrumitas, e Mark Grissom, um membro híbrido dessa raça, se vê forçada e conta sua linhagem batena pelo que acredita ser certo. Infelizmente, Invencível não aborda tanto as raças que existem em seu universo, mas por isso que eu estou aqui. No vídeo de hoje, vamos abordar todas as raças mais importantes que foram apresentadas no universo compartilhado de Invencível. Vamos desde as raças que aparecem diretamente em Invencível, a raças que aparecem em Crossover. Obviamente, não vou apresentar raças que apareceram por um único quadro no quadrinho, já que seria perca de tempo, e não teria tanta informação, e olha que a maioria tem informação escassa. Se quiser apoiar meu trabalho, deposita seu like aí embaixo que ajuda muito o canal. Também se inscreva caso não seja inscrito no canal, sua inscrição vai ajudar a batermos a meta de 7 mil inscritos. Por fim, digite cima nos comentários para apoiar ao máximo. Tudo dito, segue para o vídeo. Os humanos são considerados a raça mais peculiar do universo de Invencível, assim como são extremamente fracos em sua maioria. É a única raça que apresenta seres sobre-humanos, em comparação à média da raça em abundância. É muito comum ver humanos que possuem superpoderes, como se a raça tivesse pré-disposição a desenvolver habilidades sobre-humanas. Os humanos também são uma das raças mais inteligentes do universo, conseguindo adaptar tecnologias alienígenas, e até mesmo repicá-las e melhorá-las. Como o robô fazia com a tecnologia dos flaxons, ou construindo sua matura negra, que deixou ao mesmo nível de um Viltrumita. Os lobisomens são uma sub-raça de humanos que vivem no planeta Terra. Essa raça geralmente é criada através de bruxaria, ou qualquer humano que é mordido por outro lobisomem, fazendo assim uma mutação que o transforma em um indivíduo em um meio-homem e meio-lobo. Os lobisomens possuem força, durabilidade, velocidade e agilidade superiores ao humano comum, além de possuírem garras e presas que os permitem ferir seres de durabilidade igual ou menor. Os vampiros, assim como os lobisomens, são uma sub-raça de humanos que vivem no planeta Terra. Tendo suas origens ligadas ao lado sobrenatural do planeta e da sociedade, os vampiros são geralmente transformados por outros vampiros, assim criando mais e mais seres dessa subespécie sobrenatural. Os vampiros possuem força, durabilidade, velocidade e agilidade sobre-humanas, além de possuem empresas poderosas, capacidade de virar morcegos ou névoa, além de ter um certo nível de controle mental. Os atlantes são uma raça de seres que vivem dentro dos oceanos da Terra, mais especificamente na Atlântida, entretanto, eles são capazes de sobreviver fora da água por um tempo indefinido. Os atlantes possuem uma aparência humanoide misturada com peixe, possuem respiração aquática e a capacidade de manipular e disparar jatos de água pressurizados. Os meios dragões são também uma sub-raça de humanos. Poderiam estar na raça híbridos, mas eu decidi separar eles para uma melhor explicação. Os meios dragões possuem uma aparência humanoide, mas tem aspectos e poderes relacionados aos kajus dragões. Os meios dragões são mais fortes, rápidos e resistentes do que a maioria dos humanos, são capazes de manipular o fogo ao cuspir de sua boca. Eles também possuem asas que os permitem voar longas distâncias, reflexos e sentidos sobre-humanos e também uma cura acelerada. Os kajus são considerados todos os seres do planeta Terra, que são extremamente grandes. Isso também inclui os dragões puros, obviamente. Todos os kajus apresentados na obra são do planeta Terra, sendo criaturas místicas ou quem não tem muita informação sobre. Os kajus no geral possuem uma força e resistência sobre-humana graças ao seu tamanho descomunal. Variam muito de tamanhos, e alguns têm poderes a mais, como tentáculos ou cuspir-fugo. Os demônios são seres vindos diretamente do submundo, tendo ligações com o mal, mas nem todos são malignos. Já foi apresentado na obra Demônios que eram bons. Os demônios parecem ter certo nível de super-força e durabilidade, além de serem capazes de ter um certo nível de magia demoníaca. Infelizmente, não tem muito o comentar sobre essa raça. Terminando assim as raças que existem originalmente no planeta Terra, temos a raça dos Magnamites. Essa raça é uma raça de seres feitos inteiramente de rocha e magma, sendo uma raça que vive no interior do planeta Terra, ou dentro de vulcões como também apresentaram na obra. Os Magnamites possuem uma força sobre-humana, assim como durabilidade, mas não só lá muita coisa. Além disso, tem poderes relacionados ao magma. Digamos que eles são chamas de bendéis só que nefados. A raça da Universo não tem o nome exato, e se acostume, pois muitas raças no Universo de Invenciva não têm um nome próprio. A raça dela é semelhante aos humanos, mas eles parecem um pouco mais altos, verdes, e têm um certo nível de conhecimento mágico, pois o Universo já tinha uma arma mágica. Tudo o que sabemos é que o planeta natal dessa raça está morrendo, e precisando de energia. Por isso, a Universo veio para a Terra na intenção de roubar a energia do planeta para salvar o seu. A raça do Space Race é outra raça que não tem nome, e é uma das raças que menos conhecemos na obra. A raça aparentemente é mestre na utilização de tecnologia, pois o Space Race tem uma arma que é temida por todo o Universo. Além disso, eles parecem ter uma certa longevidade maior que os humanos, pois nos Flashpacks de Omni-Man, eles já sabiam do Space Race, o que já fazia há muitos anos. A raça de Omni-Potos não sabemos bem se é uma raça, visto que ele é o único mostrado dela. Entretanto, mostrou ter uma grande força e capacidade destrutiva, sendo ser um Universo de Invencível com o maior potencial destrutivo, pois ele absorve a força destrutiva de tudo o que o destrói, e é dita em sua última luta de Invencível, que ele havia absorvido a energia de um sistema solar. Os Leoninos, ou raça do Battle Beast, é outra raça que não possui nome, mas que é apresentada na série e nos quadrinhos. Essa raça possui uma força e durabilidade sobre-humana, além de terem fortes dentes e brisas que podem ferir inimigos super-resistentes. Essa raça visa o combate e honra acima de tudo, podendo até mesmo se ferir para ter um combate digno. Agora, finalmente falando das raças extraterrestres que possuem nomes, os Traxans são uma raça de seres parecidos com insetos. Eles possuem uma tecnologia bastante avançada, pois se mostram capazes de viajar pelo espaço com suas naves espaciais. Os Traxans não possuem nenhum poder, mas envelhecem mais rapidamente, vivendo uma vida inteira em questão de um ano. Os Flaxans não são bem uma raça extraterrestre, e sim seres vindos de outra dimensão. Eles se parecem com os humanos na estrutura corporal, entretanto são obviamente mais feios e verdes. Eles possuem tecnologia bastante avançada, conseguindo viajar entre mundos. Os Flaxans também envelhecem mais rapidamente quando vêm para a nossa dimensão. Os Squidmen são uma raça de seres vindos de outro planeta, mas que acabaram vindo para a Terra há alguns anos, liderados pelo vilão Octobus. Essa raça é bastante semelhante aos humanos, tendo tecnologia avançada, mas sendo fisicamente parecido com os humanos, só que também com lulas. O único ser dessa raça que foi apresentada com os subpoderes foi o Octobus, que tinha uma força e durabilidade sobre-humana. Os Marcianos são seres vindos de Marte, vizinhos da Terra, sendo uma espécie de seres bem parecidos com os humanos, entretanto, são mais cabeçudos e possuem uma coloração verde acinzentada. Eles possuem tecnologias bastante avançadas, conseguindo até mesmo viajar por planetas. Os Marcianos possuem a capacidade de mudar de forma, até mesmo conseguindo simular forças de animais como gorilas. Aparentemente, os Marcianos também podem voar, mas o único que mostrou essa capacidade foi o Marciano Man. Os Gildarianos são uma raça de seres altamente inteligentes, embora fisicamente mais fracos do que qualquer outra espécie do universo. Por causa disso, eles usam sua tecnologia para promover a paz em seu mundo natal. Sua tecnologia é usá-la em todo o universo, como uma forma de promover a confiança entre eles. Sua principal forma de combate é utilizando a E-Suite, uma armadura que permite que eles multipliquem sua força e ganhem novas capacidades. Os Gildarianos são extremamente parecidos com os humanos, entretanto, possuem uma coloração mais verde. Os Gildarianos são uma raça de seres que possuem uma aparência semelhante aos humanos, entretanto, a pele deles é laranja e tem um grande olho em sua face. Os Gildarianos não são fisicamente fortes, sendo assim bem semelhantes aos humanos no geral, entretanto, possuem uma tecnologia avançada ao ponto de viajarem pelo espaço e criarem seres mutantes, como o Alien e o Alien. Os Ser Quiddies chegaram a Marte há centenas de anos, devido ao mau funcionamento em sua nave Man que caiu na superfície de Marte, fazendo com que todos os seus hospedeiros morressem. Sem seus hospedeiros, os Ser Quiddies apenas eram bestas irracionais, devido às habilidades de mudança de forma dos Marcianos. Os Ser Quiddies não podiam controlá-los com sucesso. Os Marcianos então começaram a escravizar os Ser Quiddies. Os Ser Quiddies, sem dúvida, são uma das raças mais perigosas do universo de Invencível. Com controle mental e alta multiplicação, eles conseguem dominar sociedades a partir da quantidade e não pela sua força. Os Viltrumitas são uma raça de seres animalísticos que existem no universo de Invencível. Eles são uma raça de extrema força física e durabilidade, entretanto, não possuem um alto nível de inteligência, e podem ser escravizados por seres mais inteligentes e fortes do que eles, como Treg fez durante a guerra no final da obra. Os Viltrumitas são uma das poucas raças que foram mostradas capaz de ferir Viltrumitas em um combate, até mesmo conseguindo matar eles. Os Viltrumitas são uma raça dominante em questão de força física no universo de Invencível, sendo a raça mais forte mostrada na obra. Os Viltrumitas são uma raça de seres feitos para liderar e dominar outras raças. Pelo menos era isso que a crença popular deles dizia. Os Viltrumitas dominavam uma boa parte do universo durante o início da obra. Os Viltrumitas são idênticos aos humanos em questões físicas, conseguindo até se reproduzir com os mesmos. Entretanto, os Viltrumitas possuem uma força e durabilidade sobre-humana, além de conseguirem sobreviver no vácuo do espaço e até na superfície de estrelas por alguns minutos. Os Zíbrios não são uma raça específica, mas são uma mistura de raças. Os Zíbrios apresentados na obra são Oliver Grayson e seus filhos, Invencível e seus filhos Terra Grayson e Max Murphy, e também temos o filho de Amanda, a menina mostro, no caso, o Monax. Essa foi uma raça que eu havia esquecido e só lembrei na hora que estava editando o áudio do vídeo. A raça da Taxa é uma raça de seres super fortes semelhantes a tubarões. Eles também se parecem até certo nível com os humanos, mas são bem mais fortes. A Traxa, por exemplo, foi uma das poucas seres femininas que conseguiam fazer Bato Beach sangrar. Mas e aí? Eu acho que eu comentei todas as raças de Invencível, ou pelo menos as mais importantes, incluindo crossovers que foram importantes para Invencível. Tudo dito? Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e comentar no comentário aqui do Simba. E também, se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito no canal. Tudo dito? Até a próxima! Até a próxima!